Música Transforme suas noites em verdadeiras estreias de cinema com a TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. A primeira e única TV com formato de cinema 21x9 e 58 polegadas. Ela conta com Direct LED Pro e Ambilight Spectra 3, que emite uma luz brilhante do lado de fora da TV para aumentar ainda mais o conforto visual. O RMS Sound, com potência de 30 watts, produz sons mais graves, nítidos e realistas. Seus filmes vão tomar conta da sua sala com o Full HD 3D. E a Philips Cinema conta com entrada USB, Wi-Fi e economiza até 40% de energia. Venha para o mundo da alta definição e sinta-se em um cinema sem sair da sua sala. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips. TV LED 3D Full HD, formato cinema da Philips.